A gente sempre aprende que a gente tem que tomar cuidado e investir em empresa que tem um sócio só, porque se o sócio morrer, a empresa acaba. E também evitar de investir em empresas em que a pessoa é a marca. Porque também se a pessoa morre, a marca acaba.